Fala, tchutchucos e tchutchucas! Palhaço Tchutchuco, mais uma vez aqui. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito sério, sobre família e respeito. Se você é criança, abra bem seus ouvidos para entender as palavras do Palhaço Tchutchuco. E se você é adulto também, tente observar alguns sinais aí que você pode também ajudar alguma criança ou ajudar alguma pessoa que esteja precisando de ajuda. Família é quem respeita você. Respeita os seus gostos, respeita o seu jeito, respeita as suas atitudes. O seu sangue até perde longo tempo. Se você tem alguém na sua família, ou pode nem ser na sua família, mas que te desrespeita, você deve pedir ajuda para alguma outra pessoa que você ama. É muito sério isso, pessoal. Não deixe que ninguém toque em você. Não deixe que ninguém desrespeite você. Crianças, existem adultos que não são pessoas boas. Existem adultos que fazem coisas que você não quer, não tem vontade. Então não deixem fazer com você coisas que você não quer, coisas que você não tem vontade. Converse com alguém que você confia. Alguém que você ama de verdade e que você tenha confiança. Um adulto, peça ajuda. Porque, sério, pessoal, eu estou com essa cara de palhaço, mas com o meu coração pesado de dor de ter que falar isso para você. Porque muitas crianças, muitas pessoas, são desrespeitadas no mundo. E assim, é tão feio isso, é tão ruim isso, sabe? E as pessoas ficam quietas por conta de ameaça. Se essa pessoa estiver falando que vai ameaçar, que vai fazer não sei o quê, acredite numa coisa. Essa pessoa, por estar fazendo coisas erradas, já é um covarde. Então peça ajuda para alguém que você confia. Fale, coloque a boca no mundo. Não fique quieto, não fique calado. Por favor, por favor. Tá bom? Grande beijo para você. Eu te amo. I love you. Então é isso, esse foi o vídeo, o recado de hoje. Vem ser um tchutchuco, vem ser uma tchutchuco. É só apertar aí o botão inscrever-se. Deixe também um curtir. E ative o sininho das notificações. E compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Porque muitas pessoas estão precisando ser ajudadas. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço. E tchau, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso?